Olá, árvores da Prudente. Como é que vocês estão? Se cuidando, né? Vocês não estão saindo de casa. Não pode. Tem que estar em casa, se cuidando, lavando as mãos sempre, tá? Com sabão, elas curaram por 20 segundinhos lavando. Não pode parar de lavar sabão, tá? Qualquer coisa, porque se levar a voa, vocês podem pegar aquele vírus muito feio, né? Que a gente sabe que é o coronavírus. E toda vez que tiver que tossir, olha, tossir, espirrar, no cotovelo. Depois lava a mão, lava o cotovelo. Vamos lá. Vamos lembrar como é que a gente fala brinquedos em inglês? Toys. Isso mesmo. Toys. Como é que a gente fala? How can you say? Como se fala? How can we say? Brinquedos em inglês. We say toys. Então, a pergunta que eu vou fazer é sempre assim. Que brinquedo é esse? What toy is this? What toy is this? Eles vão aparecer aqui e vocês vão responder antes de eu dizer a resposta. E vocês vão ver se vocês acertaram. Ok? Vamos lá. Let's go. What toy is this? What toy is this? It's a ball. It's a ball. What toy is this? It's a doll. It's a doll. It's a doll. What toy is this? What toy is this? It's a teddy bear. It's a teddy bear. What toy is this? What toy is this? What toy is this? It's an action figure. It's an action figure. What toy is this? It's an action figure. What toy is this? What toy is this? It's an action figure. 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 isso? What toy is this? It's a robot. It's a robot. Well done. Very good. Agora eu tenho um desafio para vocês. Vocês vão pegar brinquedos que vocês têm aí na casa de vocês, assim, um ou dois ou todos os brinquedos que vocês tiverem aí que apareceram aqui, tá? Só os que apareceram aqui. E aí vocês vão fazer um videozinho curtinho, falando como eu falei aqui hoje, né? Vocês vão perguntar, vão pegar o seu brinquedo, o brinquedo de vocês. Olha, eu vou pegar um aqui para dar como exemplo, tá? Vamos lá. Faz de conta que eu sou aluna da Prudente, aí eu tenho esse brinquedo em casa, aí eu pergunto assim, vou fazer um filmezinho assim. What toy is this? It's a ball. Tá? Então, aqui eu também tenho outro, olha. Só que esse é de grande, gente, grande. Você pode pegar do seu tamanhinho. What toy is this? Para vocês vai ser brinquedo, né? Essa daqui não é de brinquedo, não. Mas faz de conta que é. What toy is this? It's a bike. It's a bike. Ok? Então é isso aí, gente, tá? Crianças, peguem os brinquedos que vocês têm, desses que apareceram aqui. E façam um videozinho assim como eu fiz. What toy is this? It's a ball. What toy is this? It's a bike. E façam com os outros brinquedos que vocês tiverem em casa, desses que apareceram aqui, tá bom? Porque só pode ser em inglês. Eu quero ouvir vocês falando em inglês. Vocês falam em inglês muito bem que eu sei, tá bom? Então é isso aí. E lembrem-se, remember, take care, se cuidem, wash your hands, lavem as mãos, rub, 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 esfrega bem, tá bom? Até as voltas às aulas eu tô com saudade, mas a gente tem que se cuidar, não é? A gente não pode voltar às aulas agora enquanto tiver essa pandemia aí muito perigosa, tá bom? Tchau, tchau!